Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição! A morte de Twice se mexeu com a cabeça de Toga com as atitudes que certos heróis acabam tomando. Agora, mesmo com toda a construção de desgraça acontecendo entre Alpha Man e One For All, a vilã se vê em um dilema entre acreditar em Shigaraki ou ouvir as palavras de Deku e Ochako. É aqui que vamos discutir se Toga vai ou não se redimir. Toga vai ou não se redimir. Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 288 de Boku no Hero. Sim, pessoal, estamos aqui numa quinta-feira peculiar. Capítulo saindo na quinta não é vídeo na sexta, não! A gente vai discutir muitas coisas envolvendo esse capítulo 288 que acabou saindo de sopetão. Mas se você já está empolgado, já deixa o seu like, já se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você quer realmente participar de uma comunidade muito ativa de Boku no Hero, vai lá no meu Discord com o link na descrição. Nós, essa semana, voltamos com o nosso quadro de perguntas e respostas chamado Reforço. E não deu pra lançar ele na quarta e muito menos na quinta, já que estamos falando da análise aqui do vídeo. Mas ele vai ao ar na sexta-feira. Sim, vai ao ar na sexta-feira. Eu realmente acabei trocando alguns pontos, trazendo algumas coisas e deu pra encaixar, fazer um vídeo bem bacana de perguntas e respostas. Então, participe lá do Discord e participe também do nosso 4 repostos de perguntas sobre Boku no Hero. Vamos lá, vamos falar aqui, né? Antes de a gente começar a falar sobre esse embate da Toga e da Auraraca, vamos falar sobre dois pontos bacanas relacionados ao começo do capítulo. Primeiro, nós temos um personagem misterioso chegando ao campo de batalha para ajudar os heróis. Ficou esse questionamento se seria o All Might, mas não. Sem chances de ser o All Might, ele não tem mais o One for All. Não tem como ser o personagem e ele só infla... Eu acho que vai fazer um bom gif, né? Ele infla e... E meio que não é o personagem. Então, só resta um herói para ajudar ali, que é o Janist. Eu acho que é assim que fala, né? Janist. Eu acho que esse é o nome do herói. E que acabou ali sendo destruído pelo Hawks, né? Acabou quase sendo morto pelo personagem. Mas a gente não sabe a que ponto que os dois estavam trabalhando juntos ou se o Hawks realmente pegou o personagem ali de uma maneira surpresa ou se realmente estava trabalhando junto com ele. Mas ficou um pouco claro, através das análises dos kanjis, os fãs realmente são malucos. Eles vão analisando, porque cada personagem de Boku no Hiro tem o seu próprio kanji. E ali ele acaba lidando, né? Porque acaba meio que mostrando uma forma de falar, um jeito de falar, através desse japonês, né? Dessas palavras usadas ali no japonês, utilizando ali os kanjis. A gente tem então essa construção que possivelmente seja o Janist. E também temos o Gigantomachia varrendo toda a cidade, né? Todas as cidades. Toda cidade fica meio estranho. Mas todas as cidades ali ao redor para chegar em Shigaraki ou chegar em Alphoran? Será que eles vão para o Tártaro ou eles vão até a cidade ali de Jaku? Onde o Shigaraki já pulverizou, sei lá, 70% da cidade. A gente está percebendo que a cidade durante o caminho que o Gigantomachia vai indo, já era. Já realmente foi tudo para o saco. E os heróis ali, tanto os alunos quanto também os heróis de suporte, estão fazendo o máximo para tentar salvar o máximo de pessoas. Fazendo o máximo para salvar o máximo de pessoas. E é nesse ponto que a gente vai começar a tocar um pouco sobre essa relação e essa construção entre a Toga e também a sua rendenção e a Uraraka. Redenção é uma coisa bem complicada, né? A gente vê que se não é algo bem trabalhado, acaba tirando toda essa parte de... Podemos dizer assim, você criou um vilão bom, né? Você criou um vilão realmente que te motiva e que faz realmente você odiar ele ou você amar odiar ele. Então você acaba criando isso. Mas você possivelmente colocando algo para o personagem não ser odiado e fazer com que ele acaba se redimindo, acaba ficando algo meio ruim. A gente tem dois processos, ou melhor dizendo, quatro processos assim de... Podemos dizer assim, de personagens que querem se redimir ou pelo menos parecem ali que acabam dando um pouco mais de medo nos fãs. A gente tem dois do lado dos heróis, né? Que é o Endeavor, que a gente teve toda aquela relação da mãe do Todoroki, toda essa parte destrutiva, toda essa parte que realmente fez com que o personagem nascesse e crescesse e se tornasse aquele personagem frio, né? Como ele era até a entrada dele na Uei. E a gente também tem o Bakugou, que acabou realmente crescendo, bulinando o Deku, fazendo maldades com o personagem. E com o tempo, até mesmo nos últimos capítulos, se sacrificando para salvar o seu amigo. A gente tem esses dois processos de redenção que fazem os fãs ficarem um pouco divididos, mas entre os vilões a gente ainda não teve essa troca. E ali, nos últimos capítulos, a gente tem ali o capítulo 287, que pode, assim, brincar um pouco com essa redenção do Shigaraki, coisa que eu não quero. E também no capítulo 287, nós também tivemos esse negócio da redenção da Toga. Será que nós vamos ter um trabalho sobre uma redenção? A personagem começa a se questionar sobre esses pontos trazidos. Eu tinha falado também sobre essas colocações, sobre a Toga, sobre como isso é um pouco difícil de lidar e também de toda essa construção. Bom, como eu falei para vocês na análise do capítulo 287, volto a repetir aqui, o fato é que a Toga, ela não teve uma fortificação quando ela era uma pré-adolescente, uma adolescente, e ela acabou virando esse ser maluco, esse ser sanguinário, essa arlequina que a gente tem em Bukulohiro, porque não teve o entendimento completo da sua individualidade. As pessoas ao redor dela, os pais dela, os professores, os diretores, não tiveram a compreensão da sua individualidade. E aí, a garota acabou realmente indo para o outro lado, que é esse lado maníaco, esse lado vilanesco, e até mesmo esse lado, que procura de toda forma chamar a atenção da forma mais maluca possível, como a personagem consegue fazer. Então, a gente tem essa construção, e é nesse embate da Uraraka com a Toga, que possivelmente a gente vai ver a redenção da Toga, ou afundar da personagem de uma vez por todas. Bom, enquanto a gente está observando a Uraraka e a Tsui ali, ajudando os moradores das cidades, nós temos ali que os seus companheiros, até mesmo o Dabi, acabam observando que a Toga está querendo realmente encontrar ali com a Uraraka e também com o Deku. Até ali, o Spinner acaba realmente questionando a personagem sobre o porquê que ela estaria fazendo isso. Porquê que ela está indo atrás desses garotos? E ele fala, nós somos iguais. Eu, você, o Dabi, o Shigaraki, somos pessoas, né? O Mr. Compress, somos pessoas que fomos deixados a margens da sociedade. Margens da sociedade, marginalizados, marginais. Então, a gente tem toda essa questão, né? Envolvendo a Boku no Hero, de personagens deixados a margens da sociedade, e eles se uniram e criaram a Liga dos Vilões. Não, é que eu vou deixar bem claro que eu não estou passando pano aqui para vilão. Mas eu estou colocando os pontos que o Horikoshi acabou nos propondo nos capítulos de Boku no Hero. E ele fala isso, né? O Spinner acaba falando isso para que a Toga não caia num papinho muxo ali dos heróis, né? Tanto do Deku ou da Uraraka, ou seja, quem for que a personagem encontrar pelo caminho. E a gente observa que a Toga, ela realmente sente algo pelos seus companheiros. Mas, ela também está tentando tirar essa pulga atrás da orelha sobre, será que ter uma vida normal? Será que realmente ir para o lado dos heróis? Sair da Liga dos Vilões? Não realmente ir de cabeça para o lado heróico, mas virar até mesmo um anti-herói ou algo desse tipo? Como até mesmo a Arlequina é no universo do Batman, ora tende a vilã, ora tende a ser uma anti-herói, como a gente percebe muitas vezes quando ela está relacionada a Esquadrão Suicida. Então, o Horikoshi já começa a brincar um pouco com a cabeça da personagem e, para fazer isso, é algo realmente ligado à fase da adolescência. E aí, ele começa realmente a colocar esses questionamentos na cabeça da personagem, dizendo, até mesmo através da boca dela, de que ela não conseguiria viver através de ter esses pensamentos, essas perguntas, essas questões sobre o que o Deku acha sobre essas atitudes ou sobre o que a Uchaku acha sobre essas atitudes desses heróis que acabam enganando a todos, que acabam fazendo de tudo para impedir, não importando realmente qual é a ética ou qual é o ponto. E nisso ela também está certa. Será que realmente faz sentido trabalhar nessa maneira como os vilões trabalham para realmente poder lidar com toda essa situação? Ou isso é algo que o Deku e a Uraraka concordam e que vai fazer com que a personagem pende para um lado ou pender para o outro? E então, no capítulo, nós temos a volta ali da Uraraka com a Tsuyu até que surge uma personagem pedindo ajuda. Essa personagem que está ali, uma idosa, falando assim Nossa, o meu marido está aqui, ele está acamado e não consegue sair da cama, eu preciso da sua ajuda e tal. E o gigante Omaquia vê que nem uma fera limando todos os apartamentos, limpando todos os heróis. E é nessa loucura mesmo que o braço do L.P. está fazendo. E quando ele vai destruindo todos os prédios, vai fazendo toda aquela mubuca, Tsuyu acaba salvando junto com a Uraraka, aqueles moradores que estavam naquele apartamento. A Uraraka, então, decide seguir sozinha. Ela vai em direção ali para ajudar aquela senhora. Ela acaba virando no beco e ela dá de cara com a transformação da Toga. A personagem, então, começa a observar que ela caiu numa armadilha. Ela vai em direção à personagem e ali a Toga começa a falar que ela gostaria que a Tsuyu estivesse vindo para lá porque ela gosta muito da personagem. Ela até mesmo fala que sentiu muita saudade da Uraraka e sente pena por o beco não estar naquele lugar. E, então, como se quisesse apenas conversar, ela simplesmente ataca a Uraraka. Sim, como você consegue conversar com uma pessoa, como que você consegue dialogar atacando a outra? Claro, né? Porque como que a outra pessoa vai se sentir normal, né? Mas a gente tem que elevar também os pontos de que a Ochaku, né? Acaba realmente lidando na falta da defesa. Mas a gente tá pensando também que a Toga, ela tá lidando totalmente ali no ponto de que ela sempre age na defensiva. Que as pessoas estão sempre atacando ela, desde quando ela era uma criança. Então ela sempre tá na defensiva. Ela começou a conversar com a Uraraka, já atacando a personagem porque ela já estava na defensiva antes mesmo de toda a situação. Ela lida com toda aquela armadilha pra fazer o que que a Uraraka tem naquele sentido. E ali, ela começa a questionar a personagem. Ali, a Toga começa a falar sobre o que que é essa determinação dos heróis. O que que realmente faz com que eles sigam em frente durante todos esses pontos, durante todas essas questões. E a gente acaba observando que a resposta da Uraraka faz a fisionomia da Toga mudar. Porque a Uraraka acaba dizendo, né? A Ochaku acaba dizendo que não importa quem seja. Não importa quem for. Ela vai parar esse personagem para fazer com que as pessoas não sejam machucadas. A Ochaku até mesmo acaba questionando a Toga se aquela mulher que ela roubou o sangue supostamente não havia sido morta. E até mesmo fica essa conversa, essa coisa, essa questão envolvendo a esses pensamentos. E podemos observar que se essa personagem ficar viva ou não vai demonstrar realmente como que está essa cabeça da Toga nesse quesito de me querer mudar ou não. Mas pela fisionomia ali no final do capítulo 288 parece que não. Eu acho que foi um bom ponto do Rony Koshi ter colocado essa batalha e já estava realmente a cara fazer esse duelo entre a Uraraka e também a Toga. A gente percebe que tem todos esses questionamentos que podem estar acontecendo na mente da Toga e que pode criar uma redenção. Será que tudo isso pode realmente gerar uma redenção? A gente só vai saber isso nos próximos capítulos. Mas tem alguns pontos que podem ser possivelmente ser levantados para que a personagem seja levada nesse caminho. Mas, mas, observando o final do capítulo 288 fica meio assim ambíguo no sentido de entender para qual lado que a Toga vai. Eu realmente, até o capítulo 288 eu acreditava que podia realmente surgir ali uma redenção mas com essa cara da Toga de menosprezo, né? De realmente achar essas ideias da Uraraka totalmente malucas e ali mexeu com a personagem e mexeu com o ego dela um pouquinho. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse capítulo. Muita coisa, sei que vinha no hype astronômico ali entre Beko versus Shigaraki agora a gente tem Toga versus Uraraka tinha que esfriar um pouquinho, né? porque os dois personagens estão literalmente arrebentados o horror enquanto deve estar pensando meu Deus, o que eu vou fazer? 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 vou dar uma semana de pausa do mangá. Ele deve estar pensando o que ele vai fazer ali durante todas essas questões envolvendo ao Shigaraki e o Beko e acabou pegando aí uma semana de pausa do mangá porque literalmente ele deve estar quebrando a cabeça para lidar com essa situação. E se você chegou até aqui nesse vídeo deixa a hashtag Uraraka versus Toga pra gente discutir e conversar até mesmo esse pequeno comentário ajuda no engajamento do canal mais pessoas chegam mais pessoas comentam mais pessoas se inscrevem e o canal do Yuki Brasil cresce cada vez mais. Isso é tudo pessoal Valeu! Tchau! 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 Tchau!